Olá, muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula como pintar. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma margarida. Com a mistura de branco, um pouquinho de azul e um pouquinho de verde, vamos fazer uma cor acinzentada e fazer o esboço da nossa flor. Bem, agora com o esboço pronto, vamos pintar o fundo com uma cor escura. Para isso vamos utilizar a mistura de verde veci e carmim. E aplicamos em todo o fundo, de forma aleatória, para simular uma vegetação. Acrescentando amarelo ocre a essa mistura escura, conseguimos um verde claro. E pintamos ali algumas folhas no fundo, mas não precisa ser nada muito definido. Lembre-se, o foco aqui é pintar a margarida. Bom, vamos começar a pintar a flor fazendo uma mistura meio acinzentada. Utilizamos azul cobalto, um pouquinho de violeta, branco e vamos puxar um pouquinho do verde. E começamos a pintar as pétalas da flor. Vamos variando a tonalidade desse acinzentado conforme vamos pintando as pétalas, para não ficar todas iguais. Para dar um pouquinho mais de vida às pétalas, vamos utilizar uma mistura clara de azul, um azul cerúleo e um pouco de branco. Com o violeta e um pincel fino, vamos detalhar as partes mais escuras das pétalas. Agora, misturando amarelo permanente e um pouquinho de violeta, vamos fazer a cor escura do miolo. Para as áreas mais claras do miolo, vamos utilizar o amarelo permanente. Depois de esperar a nossa pintura secar um pouco, vamos aplicar a cor clara, que é o branco, nas pétalas. Veja só. Para isso, vamos utilizar um pincel redondo. Bem, está aí nossa margarida pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se sim, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscrevam em nosso canal. Até a próxima videoaula como pintar. Abraços.